Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O Programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber hoje a companheira Regina Tamburuz Burin. Regina é de família espírita, dedicada à causa e à divulgação do espiritismo, médium psicográfica. Já tem um livro da sua autoria como médium, Por um Mundo Melhor, do Espírito, do professor Jaime Monteiro de Barros. Seja bem-vinda, Regina. Muito obrigada. É grande alegria, André, estar aqui. Meus cumprimentos a todos. Começamos conversando que você é uma médium, psicografou um livro. E o assunto que nos leva a conversar hoje é sobre mediunidade. Que, inclusive, telespectadora, a mediunidade é o tema do nosso jornal Verdade e Luz, periódico mensal, editado e conduzido pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em especial da nossa UZI de Ribeirão Preto. E a Regina escreveu um artigo neste jornal. Caso você queira procurar também, ele está desenvolvido e está disponível de forma eletrônica para você ler, ter acesso, pode acessar o nosso site da UZI, o site da Sociedade Espírita Allan Kardec, que você chega no Verdade e Luz. Você escreveu aqui uma citação importantíssima que diz assim, Diz Kardec, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu aos homens a vista física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Mediunidade, somos nós espíritas? Foi Allan Kardec que criou ou existe de há muito tempo? O próprio Kardec nos diz que não foram os médiuns nem os espíritas que inventaram a mediunidade, pelo contrário, foram os espíritos que fizeram acontecer-se a mediunidade como uma proposta de comunicação entre os dois planos da vida. Uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, desde que nós nos conhecemos como seres inteligentes, capazes de entrar em contato, em comunicação com o outro. Porque a mediunidade não tem a ver só com esse momento dos desencarnados, para os encarnados, tem a ver também com todo tipo de comunicação que nós fazemos. A mediunidade é essa sintonia que nós mantemos, todos nós, e que nos leva a ter um contato, um acordo, uma convivência. Então, muitas vezes nós achamos que a mediunidade é só aquela psicografia ou aquele momento especial na casa espírita. Não, a mediunidade é coisa de todo dia, é coisa de toda hora. Pelo que nós já podemos explicar para o nosso telespectador, que provavelmente está ouvindo, falando esse pessoal, falando de mediunidade, falando de espírito, é claro, você está num programa visão espírita. Mas, então, fica claro que a mediunidade não é algo restrito às casas espíritas e não é algo restrito ao momento do espiritismo, é algo que a humanidade vive, viveu e continuará vivendo. Com certeza, porque a mediunidade é uma aquisição do espírito em forma de faculdade. Então, é uma evolução da própria alma, no sentido de nos permitir ir, pouco a pouco, nos desatrelando da matéria mais densa. Nós vivemos na materialidade e estamos habituados a isso de tal maneira que nos prendemos a ela. Então, a mediunidade nos permite essa soltura, nos permite reconhecer as coisas fora desse momento em que estamos vivendo, que é o momento da matéria. Eu costumo dizer que a verdadeira vida é como você mergulhar numa piscina. Então, você está vivendo, você está ali, mergulha na piscina, faz aquele momento de encarnação, aquele momento de vida material, sai do outro lado e continua vivendo a sua vida. Então, a vida espiritual é a verdadeira vida. E quando nós sentimos isso, é muito através desta faculdade do espírito que nós chamamos de mediunidade, não é? É essa percepção extrasensorial, como muitos costumam chamar e que muitas vezes fica mais fácil das pessoas entenderem. Porque, historicamente também, a mediunidade é vista com muito preconceito, não é? Houve, houveram muitas dificuldades na compreensão da mediunidade. Então, hoje a gente se habilita a dizer mesmo que a mediunidade é essa percepção extrasensorial, que todos nós a possuímos. Alguns em graus diferentes dos outros, em formas diferentes dos outros. Alguns têm mais intuição, outros têm percepções visuais, outros escutam alguma coisa, mas todos nós temos, em benefício que Deus nos dá, não é? A possibilidade da comunicação. Quando nós mergulhamos na piscina, como você colocou, que é o que dá um mergulho no corpo físico, é um dos fundamentos do Espiritismo, a sobrevivência da alma, que nós tivemos vida antes desta vida e teremos vida depois desta vida. Temos a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a evolução e também a mediunidade, a existência de um Deus único. Mas, quando nós estamos aqui morando neste corpo, vivemos neste mundo, nós nos relacionamos com o mundo através dos nossos sentidos. sem eles, nós não nos relacionamos com o mundo. Então, podemos dizer que temos vida consciente. Então, nós nos relacionamos através do tato, da visão, da audição, do paladar, do olfato. São os cinco sentidos que o Espírito, mergulhado no corpo, tem para se relacionar com tudo. Você coloca como uma faculdade, né? Há muito tempo atrás, e é até bom a gente falar de tempo com uma certa parcimônia, né? Porque chama um pouquinho a atenção. Vamos falar disso. Se escutava falar do sexto sentido, né? Daquele sentido adicional, daquele algo mais que nos dá uma percepção, como você colocou, extrasensorial. A mediunidade é este sexto sentido? Talvez a gente pudesse chamar assim, não é? Sempre quando se fala em sexto sentido, talvez a ideia seja um pouco tímida para o que a gente realmente considera a mediunidade. Porque o sexto sentido fala de alguma coisa muito próxima e de uma vivência, vamos dizer, peculiar de cada um de nós. Mas a mediunidade, como faculdade do Espírito, ela vai muito além. Ela vai buscar dentro de nós as melhores possibilidades para que nós possamos crescer como seres humanos. Para que nós possamos, na verdade, desenvolver todo o nosso lado espiritual, nos conscientizando da verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Porque a vida do Espírito é, como você disse, uma das propostas de todos nós que somos espiritualistas. Crer na vida do Espírito. Mas, acima de tudo, nós acreditamos que, além disso, somos seres individuais. E que continuaremos a ser aquilo que sempre fomos. Então, dentro desse aspecto, está muito inserida a proposta desta percepção. Da percepção extrasensorial. Então, eu consigo, na verdade, estabelecer dentro de mim memórias ancestrais, trazer essas memórias, todas, e me comunicar com aqueles com quem eu convivi, muitas vezes, fora deste corpo físico, fora deste momento espiritual que eu estou vivendo e material. Isso é muito importante porque nos abre um leque enorme de possibilidades. E nós vemos, André, que as coisas acontecem, estão sendo vivenciadas por toda a humanidade. nomes diferentes, coisas diferentes, em termos de palavras, em termos de nomenclatura, mas, na verdade, querendo dizer a mesma coisa. Como há muito tempo atrás, Kardec já nos dizia que, quando começou a estudar e a conhecer os fatos e os fenômenos espíritas, eles aconteciam já por todos os lugares, não é? Ele simplesmente levantou uma questão que já era pública, que já era fundamental para todos. Ele foi a fundo, porque, como ele dizia, era do meu interesse conhecer as coisas do mundo espiritual, as vivências, os fatos espíritas. Mas, nós vemos que isso sempre existiu e que em todos os lugares que a gente vai, em todos os tempos da história, em todos os países, existem as possibilidades e existem as vivências próprias, com outros nomes e com outras ideias. Veja bem, eu estava assistindo, você falou sexto sentido, eu me lembrei do filme, porque é natural que se lembre. É natural que se lembre, porque todas as pessoas veem aquele filme como uma, na verdade, como uma realidade tão grande, não é? E eu estava assistindo, agora, poucos dias atrás, um episódio de Mr. Zekfield, não sei se você já viu na Netflix, e dentro dos episódios ele traz questões muito apropriadas da época, até chegar à Grande Guerra. Então, tem lá um episódio onde está lá o autor do Sherlock Holmes e ele recebe, na verdade, um médium. E eles fazem, e está no episódio, praticamente uma reunião espírita própria daquele tempo, com a prancheta, um pouco ficcional, natural, porque, afinal de contas, é o cinema. Mas nos traz uma ideia, está falando de um momento, e não são espíritas propriamente. E ela diz claramente no episódio que é um movimento que, na época, está tomando muita força nos Estados Unidos e na Europa. O Espiritismo, nós, espíritas, estamos levando para você, nosso telespectador, um pouco das nossas vivências, das nossas experiências, e o quanto isto nos conforta e nos consola, porque saiba você que nós, espíritas, passamos por desafios tão grandes quanto cada um está aí, e a mediunidade também tem um lado consolador, um lado fraterno, um lado bondoso. Regina, imaginemos agora que você vai estar conversando com uma família que sentou para assistir o Visão Espírita e, por alguma situação da vida, perdeu alguém. Um ente querido, um familiar, onde o coração está sem consolo. Então, é um lado consolador que nós também podemos falar para quem está em casa e talvez ele vá pesquisar, conhecer um pouco mais sobre o assunto e ela, daqui a pouco, vai falar um pouquinho lá do livro dos médiuns. Nós vamos voltar a esse assunto. A mediunidade, essa porta, essa janela, outro dia até nós brincamos, esse Windows que nós temos tem um lado consolador, é uma bênção da misericórdia divina para nós que estamos encarnados sem relação às nossas perdas, às ausências. Com toda certeza. Eu conversava ainda essa semana com uma mãe que perdeu o seu filho, o seu filho e sua nora, num acidente, na verdade. E ela me contava que, estando em casa, muitas vezes, na sua tarefa doméstica, fazendo comida, lavando um prato, ela percebe, muitas vezes, esse filho chegar da forma como ele vinha e abraçava por trás. Então, ela dizia, da forma como ele chegava e me abraçava por trás, eu sinto e eu digo, meu filho é você, e dentro de mim, eu tenho a resposta, sim, sou eu. Vim te ver, vim te dar um abraço, vim passar como passava muitas vezes daqui, só para te dar um beijo. Então, quem se abre para a vida espiritual, se abre para essas possibilidades. Muitas vezes, a gente não tem essa chance porque não está aberto a essa oportunidade. A mediunidade, todos nós a temos, Kardec diz, é comum a todos nós, de formas diferentes, mas se nós nos abrimos às possibilidades do Espírito, nós vamos perceber toda essa movimentação que ocorre ao redor de nós. e, com certeza, a movimentação daqueles partiram. Seja aqueles que partiram e querem simplesmente vir nos ver, nos visitar, nos dar um abraço, nos consolar, porque eles também sentem nossa falta, menos, não é porque eles nos veem, eles nos reconhecem e a gente ainda não consegue percebê-los inteiramente, mas, com essa oportunidade, as pessoas sentem esse consolo, sentem essa alegria no coração. É muito claro para mim, essa semana eu tive essa oportunidade, mas, dentro da Casa Espírita e dentro das conversas, em todos os lugares, a gente vê isso muito, muito, semanalmente, alguém nos fala disso. Mas ainda tem um outro lado. Tem um lado, muitas vezes, de pessoas que nos procuram, preocupadas, porque sentem as presenças espirituais, mas de forma complicada, percebendo uma angústia, percebendo uma dor, se sentindo mal com aquela situação, sem se dar conta, muitas vezes, de que basta um acordo mental, de que basta uma entrega daquele Espírito para Deus, para que ela possa, realmente, aquela mãe, ou aquela familiar, ou aquele pai, se sentir leve desta angústia, desta dor, ao mesmo tempo que entrega aquele ente querido para a espiritualidade, entrega aquele ente querido para Deus. Eu costumo brincar com as pessoas que me procuram, muitas vezes, nesta dor, e dizendo que, Malbatã tem um texto muito lindo que fala disso, e diz que o pai saiu em viagem, e acontece um evento na cidade, e a mãe está com os filhos, e os filhos todos falecem. E a mãe fica guardando esse pai, e quando esse pai chega, ele pergunta se está tudo bem, ela diz que está tudo bem, mas sabe, nós tivemos aqui uma situação que eu preciso lhe falar, você lembra, nós recebemos joias muito importantes, muito preciosas, e aí o dono das joias veio buscá-las de volta, e ele imediatamente entendeu que eram seus filhos. Então, quando isso acontece, nós precisamos entregar. Então, essa proposta de entrega, que muitas vezes a mediunidade nos permite, porque nós sentimos aquela angústia, aquela dor, mas, quando nós começamos a perceber isso, entregamos a Deus, aquela criatura amada, aquela criatura querida, imediatamente o ambiente começa a se fazer diferente dentro da casa. E muitas pessoas me relatam, agora eu estou tão mais tranquila, parece que tudo se acomodou, porque também, como nós, durante o sono, a mediunidade nos permite o afastamento, o desprendimento do corpo físico, nós ficamos sabendo disso. Nós reconhecemos espiritualmente que aquelas criaturas agora que amamos estão bem, estão amparadas, que é isso que nós queremos, todos nós. Então, a mediunidade é um consolo, como toda a doutrina espírita, a doutrina espírita é consoladora acima de tudo, mas a mediunidade é aquela situação mais próxima, de um acordo mais direto, mente a mente, pensamento a pensamento, vá meu filho, vá meu marido, vá minha esposa, estaremos sempre juntos. Então, esta possibilidade de estarmos sempre juntos, porque o amor nunca morre, é a mediunidade que oferece, é a percepção extracensorial, é a possibilidade que nós todos temos, ainda que encarnados, de viver o mundo espiritual, porque estamos encarnados, mas somos seres espirituais, somos seres espirituais, estaremos sempre vivendo na condição de seres espirituais. Nós, como espíritos, nos relacionamos uns com os outros, morando no corpo físico, conhecemos as pessoas, nos tornamos afins, tem aquela afinidade. Não por acaso. Não por acaso. Então, existe uma lei, existe um processo que faz com que as pessoas se aproximam umas das outras. Normalmente, você em casa está nos assistindo, você se aproxima de alguém, tem um amigo, tem outro. Como é que funciona esta questão agora? Porque a minha mediunidade, olha, fica tranquilo, o fato de você ter a sua mediunidade aflorada, fique em paz, você só está identificando algo que você já vive, já passou, sabe aquele vulto que passou correndo na tua sala, aquele barulho que você escutou, olhou tudo, não sabia de onde vinha. Então, nós, nas casas espíritas, podemos ajudá-lo a estudar, a entender e conhecer isto muito profundamente. Será bem-vindo em qualquer casa espírita das nossas sociedades espíritas, que a use e nos indica. Vem cá, quer estudar, quer conversar, vem nos visitar, vem estudar conosco. Sim, porque de Jesus conhece a verdade, ela te libertará. Então, fazendo isto, nós estamos falando do nosso pensamento, e nós nos afinizamos. E a mediunidade também abre uma porta para que a gente perceba o mundo espiritual. Como é que funciona essa questão da afinidade, do pensamento? É tão interessante isso, porque Kardec nos diz que uma relação muito grande entre o mundo dos espíritos, que é esse local, na verdade, que nós chamamos de erraticidade, mas essa condição espiritual, que nós vivemos, enquanto seres espirituais, com o mundo dos encarnados. Por quê? Porque os desencarnados, aqueles que estão vivendo no mundo dos espíritos, sabem que um dia eles terão que voltar, e eles estão interessados em tudo que acontece. Qual é o momento, o que está acontecendo, e todas as comoções, diz Kardec, que abalam o mundo físico, o mundo dos encarnados, também tem o seu reflexo no mundo dos desencarnados, nas comunidades espirituais. É importante nós entendermos isso. E aí o professor Jaime, no livro que já você citou, nos fala muito claramente que vivemos, então, em grandes comunidades. vivemos em grandes comunidades de espíritos, mas essas comunidades têm pequenos agrupamentos. E que esses agrupamentos vão convivendo uns com os outros no decorrer de várias vidas. Por quê? Porque o que nos afina, o que nos deixa brilhar, é o atrito. O atrito faz isso conosco. Então, o que acontece? Nessa convivência, nesta convivência de grupos, problemáticas, situações, conflitos, fracassos, sucessos, dificuldades, aquele atrito vai nos afinando, vai nos melhorando moralmente, vamos sendo melhores a cada dia. E nesta proposta, deste agrupamento, que vivemos, ora, uns estão do outro lado da vida, outros estão daqui, deste lado da vida. E nesta troca, não é? É exatamente que está a sintonia e o propósito da mediunidade. Esta sintonia, que vivemos muitas vezes, com espíritos que amamos em outras vidas, que tivemos relacionamentos extraordinários, que nos sentimos em casa, não é? Falamos o que queremos, da forma como queremos, é tão agradável. Mas temos também aqueles que não são tão agradáveis. Por quê? Porque nós temos aquelas rugas, aquelas dificuldades. E muitas vezes, esses companheiros estão ao nosso lado, exatamente, para que possamos brilhar através do atrito. E nesse brilho, não é? Está, de fato, o reencontro desta amizade, o reencontro dessas criaturas, porque nada da lei de Deus é por acaso. E nada é para nos fazer sofrer, simplesmente. Algumas pessoas me dizem, ah, a doutrina espírita é masoquista. Tudo é para sofrer. Nunca. Nunca. A doutrina espírita é iluminativa. Ela entende que fomos criados por Deus para a felicidade. Sem dúvida. E esta felicidade depende do quê? Depende exatamente de nós resolvermos os conflitos, de nós resolvermos as situações que ficaram, emblemáticas que ficaram lá atrás. Não é? Então, dentro desta proposta, a mediunidade nos dá o quê? A verdadeira condição do reencontro. A verdadeira condição da troca de ideias. Não é? E de chegar ao ponto de voltarmos a nos abraçar. É esse que é o essencial, não é? Regina, o tempo aqui é celery. Fazer o quê? É a televisão. É a televisão. O tempo é celery. Caso você queira conhecer e assistir alguma palestra sobre o tema mediunidade, estará em todas as casas espíritas. É a palestra do mês da nossa Uzi, de Ribeirão Preto. Como eu lhe disse, está no Jornal Espírito Convite em todas as casas e os horários. O jornal também está à sua disposição. Esse tema, ele é apaixonante. É como se falássemos de nós mesmos ontem e hoje. É como se voltássemos no tempo com a nossa intuição, com a nossa inspiração, com a presença fraterna, amiga e companheira daqueles que nos amam e também daqueles que vêm aqui para nos ensinar como amá-los. Eu sou suspeita porque a vocação da mediunidade me acompanha desde criança. Felizmente, nasci numa família espírita e tive todo o apoio, todo o berço, o carinho de um pai que tinha primário, mas era um espírito altamente evoluído, com muito amor e que me ensinou. Eu tinha sete anos e me lembro perfeitamente porque a minha mãe, como toda mãe, mesmo eu nascendo numa família espírita, ela me levava em qualquer lugar para ver por que a Regina tinha aqueles sintomas. Por que a Regina estava... Por que de noite a Regina conversava com os espíritos? Meu Deus! Jogava o abajur nos espíritos. Por que isso? Eu não tinha essa compreensão. Mas eu tinha sete anos e eu lembro que uma média eu nem sei quem, algum lugar que minha mãe levou, ela... Eu cheguei, ela se levantou, o espírito se... Me olhou bem, eu sete anos, fiquei ali sem saber o que fazer e ele me falou, você sabe por que você sente isso? Você sabe do seu compromisso com o espiritismo? Não sei se qualquer pessoa que estava lá em volta se lembra, mas eu nunca vou esquecer. com essas palavras, com esse compromisso que a Regina trouxe para esta existência, como eu tenho certeza que muitos têm compromissos com a própria história, com a sua construção e a mediunidade é uma oportunidade maravilhosa para que a gente interligue esses dois mundos, que na verdade isso é um mundo só, é um mundo de Deus, nós estamos chegando ao final desse visão espírita. esperando que você que nos assistiu, que nos acompanhou até agora, pesquise, estude, conheça um pouco mais sobre o espiritismo e que no teu lar as presenças amigas e fraternas de Jesus e de Deus já se fazem e que daqueles que te amam, que já fizeram o caminho de volta, você também possa percebê-los para que tenha paz e serenidade nos seus dias. Fique em paz. Obrigado pela tua presença e pela tua participação. Obrigado, Regina, por estar conosco. André, muito obrigada. Se eu tenho só mais uma palavra, não tenha medo, meu amigo, não tenha medo. É natural porque nós temos esse arquétipo ancestral de sentir medo das coisas, mas a mediunidade é muito natural. A mediunidade faz parte da vida e nos leva ao verdadeiro conhecimento das coisas. Que Jesus nos ampare, André. Muito obrigada por tudo, viu? Muito obrigada. 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 Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.